Senhores passageiros, acabamos de aterrar em Lisboa. De minha autoria e da segunda antologia de poetas lusófonos. Ah, minha Lisboa, de traços e linhas azuis, de cais onde vens e vais, de luzes que quebram a solidão da saudade e dão não voltas mais, de barcos abalroados de tristezas antigas e de cantigas e cantatas de hoje que penetram na madrugada de um avião da TAP a aterrar na portela do teu coração lusitano e do meu da diáspora em noite de mundo lusíada. Ah, aterragem final na avenida da liberdade e da esperança de um amanhã, de uma manhã linda, lúcida, laboriosa, saudável e liberta de saudades. Mas o melhor é apertar o cinto da emoção porque acabamos de aterrar no porto de abrigo da vida adiada e em plena ascensão da pista número 1 do desejo e do amor maior. Ah, minha Lisboa, de casas cor-de-rosa onde todos os dias aterram avião cheio de saudades e beijos e abraços e sonhos adiados. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto